Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Eu acho que é mais uma armação do boro, mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do boro. Eu reprovo essas afirmações, mas o que eu espero agora? Uma forma de ser de mim em relação a isso? Eu gostaria de ter o apoio do presidente da República para o meu projeto. Ele quer que o mercado financeiro dê certo, ele não está nem aí para o país. Isso não passa pela cabeça dele, porque se passasse, o Banco Central, ele e todos os diretores teriam feito uma decisão em favor do país. Eu tenho proposto a eles que é preciso criar uma espécie de G20 para discutir a paz. Porque só tem gente discutindo guerra. O Brasil está se colocando para discutir paz. A gente quer juntar a China, vamos conversar com o Xi Jinping e isso. A revelação de um esquema montado por uma facção criminosa para assassinar políticos e promotores de justiça chocou o país. Entre esses políticos estava o senador e ex-juiz Sérgio Moro, que inclusive teve sua vida destrinchada pelos bandidos. A Polícia Federal prendeu nove pessoas que arquitetaram o plano. O grupo tinha, por exemplo, uma planilha de contabilidade com gastos realizados com o planejamento e monitoramento de alvos. Em entrevista à Rádio Eldorado, Sérgio Moro pediu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apoie o seu projeto de lei para punir quem planeja atentados contra autoridades. Esse apoio, segundo o senador, seria uma forma de Lula se redimir após sua declaração em que afirmou que o seu pensamento enquanto estava preso era que só ficaria bem após foder o ex-juiz da Lava Jato. Mesmo depois da repercussão negativa da fala de Lula um dia antes da notícia da operação da Polícia Federal, o presidente afirmou nesta quinta-feira que o plano do PCC de matar o senador Sérgio Moro pode ter sido uma armação do ex-juiz. Na economia, o Banco Central não cedeu às pressões do governo federal e manteve a taxa de juros em 13,75% ao ano. Com a decisão do Copom, lideranças petistas voltaram a atacar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A presidente do partido, Glaze Hoffman, disse que a decisão mostra que Campos Neto não está nem aí para o país e defendeu uma mudança no comando do banco. Enquanto a base do governo briga com o Banco Central, a oposição aproveitou a oportunidade e aprovou a convocação de quatro ministros para esclarecimento sobre diversas situações em comissões da Câmara dos Deputados. O ministro da Justiça, Flávio Dino, por exemplo, foi convocado para explicar sua ida ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Enquanto as coisas fervem no Brasil, Lula está a caminho da China para fortalecer laços com o maior parceiro comercial do país. Na mala, além dos acordos comerciais que visam aumentar as exportações brasileiras, o petista terá conversas espinhosas com Xi Jinping, como a guerra entre Rússia e Ucrânia e a relação com os Estados Unidos. Estes são alguns dos assuntos que guiam, a partir de agora, o poder em pauta, nossa conversa semanal com os repórteres do Estadão, que cobrem o dia-a-dia da política. Estadão Notícias E hoje estamos com a versão 100% paulistana do Poder em Pauta, com os repórteres de política do Estadão. Deixa eu cumprimentar primeiro Beatriz Bula. Tudo bem, Bia? Oi, Gustavo. Tudo bem? Sempre muito bom estar aqui. E também Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro? Olá, Gustavo. Saudações a todos. Bom, a gente vai abrir o Poder em Pauta falando sobre esse caso que chamou a atenção, um caso muito complicado em que se descobriu, a Polícia Federal descobriu aí um esquema para assassinar, sequestrar e extorquir autoridades públicas, sejam políticos ou servidores públicos, no caso, promotores de justiça. E entre os políticos estava o nome do senador e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. E Moro, já, claro, usando deste caso, está pedindo uma ajuda do presidente Lula para conseguir colocar em prática aí um projeto de lei que pune quem ameaça a autoridade. Só lembrando que nós tivemos um timing aí que, um dia antes dessa operação ser revelada, Lula deu uma entrevista em que falou que, na prisão, ele só pensava em foder o Moro. Vou começar com você, Beatriz Bula, sobre esse caso. E acho que é importante a gente fazer uma separação, né? O que é criminal e também o uso político dessa situação, né, Bia? Exatamente, Gustavo. E quando você fala em Moro defendendo um projeto de lei, eu sempre me venho à cabeça, né, quando a gente conversa com vários especialistas de áreas diferentes que, de lei, a gente está cheio, né? Normalmente sempre surge essa ideia de propor uma lei quando tem algum fato, especialmente no âmbito criminal, que muitas vezes já poderia ser solucionado com o arcabouço que a gente tem. Então, o Moro agora é um político, ele é um senador eleito e é claro que ele vai entrar no debate do ponto de vista político, não só em termos de repercussões que isso vai gerar para a própria imagem dele, enfim, como também do que está na alçada dele como um membro do Legislativo agora. Mas como você bem falou, separar o que é a reação política do que é uma investigação criminal e uma operação de segurança pública é importante nessas horas, porque senão a gente começa a misturar várias coisas que não necessariamente estão no mesmo balaio. O timing desta fala do Lula no dia anterior à operação gerou todo esse desconforto com relação à situação do Moro. A verdade é que as investigações estão em sigilo, a gente ainda tem parte das informações, mas as suposições do que causaram essa tentativa de ataque ao Moro, esse plano para atacar o Moro e familiares dele, não estão exatamente relacionadas com o fato de ele ter sido o juiz da Lava Jato, o juiz que colocou o ex-presidente Lula na prisão durante o curso da Lava Jato. Estão muito mais ligadas à atuação dele como ministro da Justiça no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto do ponto de vista de ele ter autorizado a transferência de lideranças do PCC de presídios estaduais para presídios federais, onde se tem aí alegadamente um maior controle do acesso desses presos a celular, a comunicações que não deveriam ser feitas dentro do estabelecimento prisional, como também uma informação aí mais recente de que ele baixou uma portaria proibindo visitas íntimas também e que isso também teria incomodado o PCC. A ver quais vão ser as causas que motivaram ou não, mas todas estão ligadas a essa função do Moro, na verdade, como um ministro da Justiça. Mas, de novo, claro que essa fala do Lula, ela seria ruim em qualquer contexto e ficou pior ainda neste. Para uma operação que já foi deflagrada um dia depois, mas já estava sendo investigada há mais de um mês. E também esta prática do PCC de ameaçar e fazer planos para atacar autoridades públicas que se colocam, de qualquer maneira, no caminho dessa organização criminosa, não é uma novidade de agora. Basta lembrar que a gente teve vários outros casos. O próprio promotor, que também estava neste plano, que poderia ser atacado, ele está sempre na mira, justamente por ser um dos mais aguerridos na investigação do PCC. Outras autoridades já entraram também nesta lista. E não é uma prerrogativa do PCC também. É meio que um modo desoperante das organizações, das facções do crime organizado ligados ao narcotráfico. Mas eu acho que o Pedro pode contar para a gente o que tudo isso está gerando aí no mundo político. E a oposição já está fazendo uso desse caso também para atacar o governo, né? Desde a campanha eleitoral de 2018, a principal narrativa dos bolsonaristas da extrema-direita contra o PT nessa usina de fake news foi a ligação com o crime organizado, do PT com o crime organizado. Eles sempre fizeram muitas relações com o PT, tinham relações com o PCC, etc. Nesse ano já teve um primeiro episódio, quando o Flávio Dino, ministro da Justiça, foi visitar o Complexo da Maré no Rio de Janeiro e veio uma enxurrada de fake news dizendo que esse encontro tinha sido combinado com os chefes da facção por conta da relação, como é no vermelho, com o governo. Só que são histórias muito pouco factíveis, inverossímeis, que geram, botam água no moinho do bolsonarismo, etc. e tal, mas não prosperam. Pois bem, quando vem esse episódio, essa fala do Lula, feita numa entrevista entre amigos, num site, um portal que é governista, Lula ficou muito à vontade de dar uma entrevista longuíssima para um portal de pouca audiência e relaxou como se estivesse numa conversa entre amigos, como se estivesse numa conversa de bar e fez ali uma, digamos, uma confidência, que foi essa frase. Com isso o presidente conseguiu contratar uma crise imensa, justamente no momento que tinha tudo para capitalizar a ação da Polícia Federal e vender a imagem de que agora a Polícia Federal é independente, tão independente que estava protegendo a vida de um senador de oposição. Mas isso aconteceu foi o contrário. Parece que foi coincidência o fato da operação ter sido deflagrada no dia seguinte da declaração. E quando eles ficam colocando por esse lado, criticando ao mesmo tempo em que prestam solidariedade, eu sinceramente acho que falta aí sim, aí vou utilizar a frase de um deles, aí falta sim algum patamar civilizatório. Mas o fato é que o governo teve que se mobilizar. O Flávio Dino estava em São Paulo, veio no almoço com advogados e teve que só falar desse assunto. O ministro das Comunicações, o Paulo Pimenta, também teve que... E toda a base do governo teve que se mobilizar para começar a dar resposta sobre esse episódio. Por outro lado, a oposição, ela andava um pouco à deriva. Fazia tempo que a gente não via uma ação coordenada do bolsonarismo nas redes sociais, como a gente viu nesse caso agora. Porque com a ausência do Bolsonaro, que está nesse alto exílio nos Estados Unidos, não existe mais um gabinete do ódio trabalhando uma pauta comum para todo mundo dissipar isso nas redes sociais. Então o bolsonarismo estava meio perdido, meio batendo cabeça. Vários quadros que ajudaram a eleger o Bolsonaro, governadores, etc., já estavam debandando, começando a dar sinais de que iam procurar novas lideranças, enfim, fazendo críticas. Então, esse episódio, primeiro, deu munição para o bolsonarismo, evidentemente, tirou do noticiário o caso das joias, deu um pouco de oxigênio para o Bolsonaro respirar, nesse momento que ele estava completamente aquado, e abriu uma nova linha de fake news, só que com um aspecto muito mais factível dessa vez. Porque, para quem escuta a história, pouca gente acredita em coincidência. Só que o pessoal já começou a exagerar, o próprio Bolsonaro foi nas redes sociais e associou, fez uma salada e juntou Celso Daniel, Adélio Bispo e Moro, na mesma postagem. O deputado Felipe Barros, por exemplo, chegou a escrever que o Lula autorizou o PCC a agir. E outros deputados mais empolgados chegaram a falar e impedir o impeachment do Lula. Já começou o movimento lá de desgaste. Criou-se uma crise imensa por conta de uma declaração do presidente que poderia ter sido evitada. E políticas à parte, né, Bia, o que chama atenção, para quem está nos ouvindo, pode achar que foi, ah, eles interceptaram uma ligação ali, em que eles estavam conversando de uma possível tentativa de assassinato. Não, haviam planilhas já definidas com custos da operação, armamentos que seriam usados e, inclusive, os alvos já estavam sendo monitorados por essa quadrilha, para ver o tamanho da gravidade desse esquema que incluiu o Moro aí como um dos alvos, né? Exatamente. É uma investigação que colheu informações bastante concretas e robustas de como esse plano pretendia se desdobrar. O que eu acho interessante é mencionar que esse uso político do episódio também, ele acaba sendo, como o Pedro, de alguma maneira, já passou no comentário dele falando, dos dois lados, né? Tanto do lado da oposição, como também do lado da base do governo, para tentar mostrar que há um suposto contraponto entre a atuação da Polícia Federal neste governo versus a atuação da Polícia Federal no governo Bolsonaro, sugerindo aí que a Polícia Federal teria sido aparelhada no governo passado. O que a gente assistiu no governo passado foram indicações, feitas, inclusive, pelo próprio Moro, de tentativa de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Mas também foi um órgão que atuou, muitas vezes, em contrariedade aos interesses do Bolsonaro e dos aliados do Bolsonaro. Então, a ver como a Polícia Federal atuará a partir de agora, mas tem sido um órgão que tem incomodado governos nos últimos anos, independentemente de qual lado eles estejam. Bom, vamos falar, então, da viagem do Lula para a China, né? Neste fim de semana, o Lula vai ter que lidar com esse problema quando voltar aí da China, mas é uma viagem muito importante porque, desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Até por isso, a Tiracola tem mais de 200 empresários que viajarão com o Lula aí. Vão ser tratados, obviamente, de temas relacionados à parceria comercial, mas o Lula também tem alguns assuntos espinhosos para tratar com o presidente Xi Jinping, como, por exemplo, a guerra entre Rússia e Ucrânia. O que você conseguiu apurar aí, hein, Pedro, em relação a isso, a expectativa sobre essa viagem de Lula à China? É muito curioso quando você observa a composição da comitiva que vai viajar com o Lula. Primeiro, uma comitiva gigante, né? Com 200 pessoas, sendo que dessas 200, 102 pessoas, 102 empresários, são do agronegócio. Esse é um setor que, durante o processo eleitoral, foi muito crítico ao presidente Lula, é um setor que resiste ao PT, historicamente, e é um setor que está agora dentro do avião, vai estar dentro do avião com o presidente. Agora, entre esses 102 empresários que estão indo para a China, no domingo, muitos são bolsonaristas raiz mesmo, né? Estão indo lá por motivos de pragmatismo puro. Inclusive, Wesley Batista, da JBS, o polêmico empresário, também vai fazer parte dessa comitiva. Por outro lado, Lula também colocou na comitiva representantes do MST, representantes da CUT, até o Stedley, que é do MST, vai participar também, ou seja, ele juntou, como diria, chico anísio, gregos e baianos, dentro da mesma comitiva, para ir para a China. A expectativa é imensa em torno de anúncios importantes, por exemplo, a produção de satélites na área de turismo, sobre um fundo de mudança climática que a China sinalizou que pode liberar para o Brasil na casa de mais de 20 bilhões de reais. Então, o presidente Lula espera criar uma agenda positiva nessa viagem, espera que de domingo em diante se fale um pouco menos sobre a declaração dele em relação ao Moro e ele possa ter o que entregar e o que apresentar. E é um encontro, claro, que causa também um certo desconforto nos Estados Unidos. E o Lula já viajou para os Estados Unidos aguentando esse ano, mas está fazendo uma viagem muito maior, com muito mais gente, com muito mais ambiciosa para a China do que foi a viagem para os Estados Unidos. Quero pegar esse gancho que o Pedro falou, Bia, porque você foi correspondente nos Estados Unidos durante um bom tempo aqui pelo Estadão e tem também essa casca de ferida, porque o Brasil está ali no meio de dois dos seus maiores parceiros comerciais, a China e os Estados Unidos. Para quem não está acompanhando, existe aí toda uma situação delicada entre esses dois países, principalmente por causa de espionagem, suspeita de espionagem de um país para com o outro. Como é que Lula vai lidar com essa situação estando lá na China? A gente vive um cenário de aumento da tensão entre as duas superpotências que, na verdade, disputam esse lugar de superpotência, disputam uma hegemonia no cenário político global. Isso não é uma novidade, isso veio se intensificando nos últimos anos, não mudou com a passagem do governo Trump para o governo Biden, nem se esperaria que mudasse, ou seja, é uma das raras questões bipartidárias nos Estados Unidos, onde tanto republicanos como democratas estão no mesmo lugar, que é o lugar de se preocupar com esse crescimento da China em termos de influência mundial também. Isso tudo é levado em conta pela diplomacia brasileira. O que a gente tem nesse governo é uma mudança um pouco de rota com relação ao que acontecia no governo passado. No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve um alinhamento com os Estados Unidos muito grande, de uma maneira que a gente não via em situações anteriores por parte do Itamaraty e por parte do Planalto, inclusive com declaração de apoio eleitoral, que é uma coisa que não é prática, não é bem vista nas relações exteriores, mesmo porque o candidato apoiado pode perder, que é o que aconteceu em 2020 nos Estados Unidos. E houve também não só esse alinhamento com os Estados Unidos, como um afastamento da China. Muitas falas foram consideradas preconceituosas com relação ao país, à população e também um distanciamento geral, com críticas por parte do Eduardo Bolsonaro, por parte do próprio Bolsonaro, ministro Paulo Guedes, enfim. Então foi um período em que essa relação ficou estremecida. E o Lula prometeu na campanha e depois de eleito também que ele faria uma política externa independente, ou seja, que ele dialogaria com todos os lados e estabeleceria uma relação pragmática. No que interessar e for bom, vai manter diálogo com os Estados Unidos e no que interessar e for bom, vai manter diálogo com a China. Mas é claro que as duas viagens próximas assim, dessa maneira, geram uma comparação. Nos Estados Unidos foi uma viagem corrida, coisa de 24 horas praticamente, comitiva enxuta, não houve uma preparação para assinatura de acordos, completamente diferente do que está sendo organizado agora. Uma comitiva grande, com membros da comunidade empresarial, com perspectiva de assinatura de coisa de, sei lá, 30 acordos, estão falando algo por aí. Então, assim, é claro que gera essa comparação e essa comparação gerou desconforto em Washington. A Comissão de Relações Exteriores do Senado chegou a convidar autoridades do governo Biden para falar sobre a relação Estados Unidos e Brasil e o que se viu naqueles debates foi um desconforto muito grande por parte de parlamentares e também de integrantes do Executivo com essa aproximação Brasil-China. Eu acho que essa aproximação, enquanto ela se der no nível desse pragmatismo econômico em termos de o que a China pode oferecer para o Brasil, vai deixar os Estados Unidos numa situação de pouco a reclamar, digamos assim, porque eles precisariam oferecer algo em troca, ou seja, oferecer também aumento de investimentos, oferecer coisas que suprissem esse papel que a China vem desempenhando na região, não é nem só no Brasil. Quando o Lula entrar e deve entrar, apesar de a gente saber que isso vai tornar a viagem muito mais delicada, mas quando ele entrar nos assuntos de política internacional, isso deve tornar essa visita muito mais suscetível a críticas da comunidade internacional. Por exemplo, na questão da guerra, da invasão da Ucrânia pela Rússia. A China vem tentando se colocar como intermediador desse processo, mas em termos com os quais a Ucrânia não aceita. O Lula mesmo quer se colocar como esse intermediador. Então, é uma situação bastante delicada. Eu acho curioso a gente ver que a gente falou de uma presença muito forte do agro, mas não é só agro que está indo nessa viagem. Não são só acordos neste setor. A China, nos últimos anos, tem demonstrado que tem interesse em áreas muito mais estratégicas do que apenas nessa relação comercial com o agronegócio. E isso também é algo que levanta os sinais de alerta com os Estados Unidos, definitivamente. Então, é um equilíbrio difícil. o governo está se propondo a conseguir equilibrar os dois pratinhos, digamos assim, nessa relação. Eu acho que estabelecer de cara esse cronograma de viagens ajuda, de certa maneira, a mostrar que a tentativa é manter um pragmatismo, mas tratar uma viagem de maneira tão diferente da outra realmente gera uma sensação de que há uma escolha, há uma prioridade. não necessariamente é isso. Eu acho que quanto mais os lados forçarem a isso se tornar uma escolha de exclusividade, mais difícil vai ser para o Brasil. A tentativa do Brasil é se manter em bons termos com os dois lados. Bom, Pedro, enquanto Lula tem essa preocupação em relação à sua viagem para a China, tem outros problemas que precisam ser enfrentados, dentro do Congresso Nacional, a oposição tem aproveitado talvez um deslize do governo para conseguir aprovar convocações de ministros para explicarem os mais diversos assuntos. Foram convocados, aprovadas as convocações de Flávio Dino da Justiça, Marina Silva no Meio Ambiente, Carlos Lupe da Previdência, o Carlos Fávaro da Agricultura e todos por motivos diferentes. você chegou até a citar, no caso do Dino, foi em relação àquela visita dele ao Complexo da Maré no Rio de Janeiro. O governo está vacilando em relação ao Congresso Nacional? Essa é mais uma demonstração da dificuldade que o governo tem e vai ter de operar no Congresso Nacional. O PT conseguiu espaços importantes que não tinha obviamente no governo Bolsonaro, mas ainda assim são espaços limitados. Ele conseguiu, por exemplo, o comando da CCJ com o Rui Falcão. Porém, a oposição é maioria na CCJ, a oposição e partidos ditos independentes. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é uma das mais importantes e sensíveis da casa. Todos os projetos importantes do governo passam pela CCJ. Então, existe mil e uma manobras que a oposição pode fazer para criar problemas na CCJ. nesse caso das convocações, o governo sofreu uma derrota na Comissão de Fiscalização e Financeira quando o PL conseguiu emplacar a Bia Kicis, que é uma das deputadas mais bolsonaristas que existem no Congresso Nacional e mais críticas ao PT e ao Lula. Diferente do Tarcísio, essa é a bolsonarista raiz. Essa é a bolsonarista raiz, vai fazer tudo que tiver ao alcance dela para criar problemas para desgastar o governo. Então, e é um cargo importantíssimo. antes das comissões serem formadas, havia uma expectativa e o PL vendia essa ideia das conversas reservadas, com o PL, eu digo o Valdemar da Costa Neto que é o dono do partido, de que os bolsonaristas não iriam ocupar os cargos mais importantes e que eles ficariam circunscritos ali ao baixo clero. Porque o PL tem uma bancada enorme e eles prometeram ao governo ali que iriam privilegiar lideranças mais moderadas. mas aí vai lá a Biaquices e assume justamente uma das comissões mais sensíveis para o governo. Esses ministros vão ter que, estão sendo convocados lá para subirem num palco da oposição. Por exemplo, a Marina Silva vai falar de desmatamento, o Dino, como você disse, do complexo do Alemão, o Favro da Agricultura vai falar sobre MST, invasão da terra da Suzano na Bahia e aí o Lupe vai falar sobre a questão dos sindicatos. São todos temas sensíveis para o governo, uma agenda sensível para o governo Lula que eles vão criar ali um palanque. Se existem, por exemplo, o Dino é o campeão de requerimentos. São 20 requerimentos só para o ministro Fábio Dino nas 30 comissões temáticas diferentes que existem na casa. E essas convocações, elas são feitas para desgastar. Então, a base do Lula não está conseguindo criar uma rede de proteção para o governo no Congresso Nacional que dirá então depois que precisar aprovar projetos importantes como reforma tributária entre outros que vão chegar na agenda do Congresso. Muito bem. Bia, um desses assuntos que está deixando o governo sem focar tanto assim no Congresso Nacional é a pressão sobre o Banco Central em relação à taxa básica de juros. Nesta quinta-feira, aliás, nesta quarta-feira nós tivemos a reunião do Copom e foi definido que seria mantida a taxa de 13,75% ao ano. E isso gerou uma reação muito forte de petistas, principalmente da presidente nacional do PT, Glaze Hoffman, que, enfim, fez várias críticas ao atual presidente Roberto Campos Neto, inclusive sugerindo que ele seja trocado do cargo. Além disso, nós temos também a questão do arcabouço fiscal que ficou para depois da viagem do Lula para a China, como a gente estava comentando agora há pouco. A pressão vai ser mantida, Roberto Campos Neto não vai ter vida fácil, como é que fica essa questão do arcabouço fiscal? Gustavo, essa é uma das principais questões lá em Brasília e que afetam o país todo, claro, nos últimos tempos. Há uma expectativa muito grande com a apresentação desse arcabouço fiscal que ficou para a volta da viagem da China. Antes, o governo tinha sinalizado que poderia divulgar, antes da reunião do COPOM, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, até para estimular no mínimo uma sinalização de início da queda de juros, o que não aconteceu. Aliás, as duas coisas não aconteceram, o governo não apresentou antes de ir para a China, antes de partir para essa viagem e o Banco Central não fez nenhuma sinalização com relação a início de um novo ciclo, que represente uma diminuição das taxas de juros, hoje com a Selic no patamar de 13,75%. Há, entre o empresariado mesmo, uma sensação, e falas públicas confirmando isso por parte de grandes empresários, de que sim, é preciso, e nisso o Lula tem o apoio, portanto, dos empresários, de que é preciso baixar os juros, de que o país não aguenta essa taxa de juros no nível que está. O que o Banco Central acenou nesse comunicado é que as incertezas fiscais ainda estão no ar, ou seja, de que é preciso trazer esse arcabouço para a mesa para que aí sim se avalie se é possível começar uma redução da taxa de juros ou não. Isso incomoda, claro, o governo incomoda, o PT, você mencionou a Gleisi Hoffman. Não há necessidade de um juro tão alto, o nosso juro real é o dobro do juro do México, que é o segundo país com o maior juro real. O próprio Haddad falou que o comunicado do Banco Central era muito preocupante, mas a gente vê outros integrantes do próprio governo, como a Simone Tebet, falando que os juros devem recuar quando fica claro qual é o arcabouço fiscal. Então, houve uma decisão do governo de não apresentar antes do Copom decisão que envolve inclusive questão de comunicação, de como comunicar qual que é essa regra fiscal para o mercado, para a população, para os parlamentares que vão ter que debater isso. Me parece, pelas falas do Haddad, pelo fato de já terem apresentado essa regra para o Arthur Lira, para o Rodrigo Pacheco, para os presidentes da Câmara do Senado, para começarem no mínimo para que eles comecem a entender quais são os parâmetros que estão norteando essa regra fiscal, que isso não teria sido apresentado se o presidente não estivesse de acordo já com o que foi proposto pela Fazenda, mas há uma decisão de fazer isso pós-copom e o governo estava ciente de que essa decisão poderia sim acarretar uma manutenção da taxa de juros. não é que pegou muita gente de surpresa, pelo contrário. Então, é claro que a pressão vai continuar crescendo, Roberto Campos Neto foi colocado como esse grande inimigo, digamos assim, do governo, especialmente pelo PT, aí nem tanto pela Fazenda, há uma divergência clara de como a classe política e essa ala mais política do governo tem lidado com o tema na comparação com o time econômico, com a propriedade, mas eu acho que estava dentro, isso estava dentro do cenário. O que virará um problema, eu acho, me parece para o Campos Neto aí sim, é se apresentada a regra fiscal, sendo ela bem recebida e aprovada no Congresso, o Banco Central na sua próxima reunião ali em maio, aí sim mantivesse a taxa de juros, não fizer uma sinalização de início de um ciclo de queda dos juros. Mas é claro que daqui até lá vão sobrar críticas ao Banco Central por parte dos petistas, mas parece que a bola está do lado de lá agora, na verdade, está com o governo, depende do governo apresentar esse arcabouço, construir um cenário no Congresso que aprove o arcabouço como proposto, para aí sim ver deslanchar um pouco as coisas em Brasília que estão meio paradas à espera disso tudo. É isso mesmo. Bom, a gente vai acompanhar aí a próxima reunião do Copom daqui 45 dias, né? Então vamos ver como é que o Copom, se até lá também a gente vai ter arcabouço fiscal, essas coisas, se o Copom vai estar meio cheio ou meio vazio. Exatamente. Antes da gente encerrar, um passarinho me contou que vocês foram assistir aí a pré-estreia de Sussection e segundo Pedro Venceslau é a melhor série já feita, não sei se na história ou nos últimos tempos, mas queria que você falasse um pouco, Pedro, sobre a série aí e se de fato essa nova temporada aí vem com tudo. Eu gostei muito desse primeiro episódio que a gente assistiu que vai ao ar só no domingo é a última temporada é a quarta e já anunciaram que ela vai acabar e acho que o maior mérito de uma série é saber a hora de acabar e acho que o Succession vai sair de cena na hora certa. A série continua, agora ela começa com uma nova dinâmica que para quem não quer dar spoiler para quem não viu a terceira temporada mas uma nova dinâmica entre os filhos entre os irmãos e o pai o patriarca da família e a expectativa das mais altas. Momentos muito engraçados continua com um humor muito sagaz e rápido o Pedro Venceslau foi convidado por fazer o quadro dele aqui na Rádio Pedro em série e eu fui de gaiato ali de convidada também e foi muito bom mas vou assistir de novo no domingo quando lançar oficialmente. E vale assistir o Recap você dá um Google lá no YouTube e tem um monte de blogueiros e influencers que fazem que relembram as temporadas anteriores e costuma ser bom porque um ano é muito tempo entre uma temporada e outra e você acaba esquecendo. Agora é uma série que exige muita atenção como a Bia estava dizendo ontem tem nas partes mais digamos assim sobre os negócios sobre as articulações que existem ali e é uma série que prende muito estava um certo marasmo que acho que agora com a chegada de Succession depois de The Last of Us voltamos até uma coisa para assistir. Muito bem fica a dica então aí para vocês Succession a gente vai acompanhar eu confesso que eu não assisti nenhuma temporada mas o Pedro já me convenceu a começar a assistir a série e assim a gente encerra o nosso Poder em Pauta de hoje agradecendo mais uma vez Beatriz Bula muito obrigado viu Bia eu que agradeço e Pedro vem Céslar o Pedro a gente encontra na próxima semana muito obrigado viu Pedro valeu pessoal um abraço a todos Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha Gustavo Lopes o roteiro produção e edição são minhas de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biasi mande sua mensagem e sugestão para o nosso e-mail podcast um abraço e até mais e até mais a próxima e aí a próxima e aí a próxima